Bom, meu nome é Luiz Salles e eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o monitoramento de drone, mas no meio mais focado para voltar para eventos. Nada de tecnologia, nada de infraestrutura, uma coisa bem pro negócio mesmo. Então, drone é um, como todo mundo já sabe, drone é um veículo aéreo que não precisa de pessoas para comandar, ele nasceu por projetos militares, onde os militares poderiam gerenciar suas guerras, visitar, sondar outros territórios. Ele pode ser controlado remotamente, pode ser automatizado também e outras coisas. E aqui a gente tem alguns modelos de drone, o famoso Raptor aí da Força Aérea Americana, temos os menores aqui feitos pelos ingleses e temos um pequenininho aqui que, quem assiste muito filme, vê que parece o lado de Joe, bem pequenininho, todo filme tem um fundo de verdade. E com o aumento da tecnologia, o controle, o custo começou a ficar muito mais fácil, então começaram a surgir mais drones voltados para outras áreas não militares, como é o caso da agricultura, monitoramento de floresta, no caso das queimadas na Califórnia, na Amazônia, produtos, expressão, ciência, até para a parte de corrida de drones. E aqui a gente tem alguns exemplos com a DHL, o iFood, levando comida para outros lugares, equipamentos médicos, levando vacina para outros lugares inóspitos, onde não consegue chegar, não tem estrutura aérea boa. Aqui é um Evitol que o pessoal tem usado muito no Japão, então ele está fazendo transplante de órgãos, e tem sido muito comum por lá. E até para a parte de agropecuária também, para cuidar de vacina para as plantas, de maneira geral. E o que a gente pode buscar informação no drone? A gente consegue buscar o tempo da bateria, como está o dispositivo de bateria dele, consegue pegar a velocidade em relação a centímetros por segundo, aqui está metros, mas é um bug do Grafana, consegue pegar o tempo de voo, o tempo de voo que ele fica no ar, e também a posição, o posicionamento dele, no nosso caso, é muito importante. E aqui a gente consegue ver no Grafana como ficam essas telas, no caso de uma gestão mais à vista. quando está tudo ok, quando está abaixando um pouco a bateria, quando está a velocidade dele, o posicionamento, quando está um pouco mais, e quando aqui já está mais crítico, que é onde entra o trabalho como usado. E o que mais ele pode ser usado? Alguém sabe o que essa foto significa? Alguém tem alguma ideia? Então, o nome disso é a oportunidade. Eu costumo dizer... Tem um ditado brasileiro que fala que quando sai um ladrão e um bobinho, quando eles se encontram, dá negócio, né? Então, eu... Nem todo brasileiro é ladrão, né? Então, eu resolvi criar esse aqui. Tipo... Que todo dia sai de casa um visionário e um desenvolvedor. E quando eles se encontram, um novo business é criado. E aí é onde entra a visão do visionário com a parte do desenvolvedor. O modelo usado, né? Foi um DJI Tello. É um drone de mão, basicamente. Ele é muito pequeno. Mas ele suporta funções. Funções que a gente pode programar ele para fazer qualquer tipo de coisa, né? No caso, um plano de voo. E aí ele tem uma série de comandos, né? A gente consegue subir o drone, consegue pousar. A gente consegue ligar o vídeo, desligar o vídeo. Consegue subir até a tua altura, abaixar, andar para um lado, andar para o outro. Voltar, né? Você consegue definir realmente um plano de voo para que ele execute o que você quer fazer sem você ficar no controle remoto. Ou então, ter alguém lá olhando, né? Fica de forma muito mais automática. E aí... Alguém que o programa é assembler? Entreguei a idade, né? Então, é basicamente como uma assembler. A gente define que cada linha do drone vai executar uma função. E aí ele começa a executar realmente o plano de voo como a gente quer que ele sobe. Ele sobe, aí vai para um lado, aí vai para o outro. Aí pega a profundidade, aí volta. E aí a própria ODDi, ela criou essa interface kids-friendly para qualquer pessoa poder colocar e customizar e criar o plano de voo da forma mais adequada, né? Então, aqui a outra interface, tá? E aí o... Aí que está, tipo... Se eu estou pensando em só um drone... Isso aqui é uma frase do filme Exception, tipo... Não tenha medo de pensar mais longe, de sonhar mais alto, entendeu? Só um drone, isso já faz, já acontece muito aqui. É o caso dos inseticidas, é o caso dos remédios. Ele sai de um ponto X, vai até um ponto Y e volta. Isso é tranquilo. E se você tiver 50 drones? Né? Na estrutura que a gente fez da POC lá nos Estados Unidos, a gente definiu 49, 49 drones, com a distância de 3 metros entre cada um, realmente formando um cubo, né? Como está aqui na foto. E quanto mais drones você consegue colocar numa estrutura, maior é o nível de detalhe que você consegue na forma... do resultado final, né? Que, no caso, é esse. Se dá para ver direito aí, mas... Existem pessoas fazendo eventos com drones fora do país. Existem no Brasil, mas lá fora, na Arábia, na China, os russos, eles estão muito mais avançados nesse tipo de evento, de transformação do que nós aqui no Brasil. Pô, Luiz, legal, show de bola, mas... Eu vim aqui para falar de Zabix, né? Onde é que o Zabix vai entrar realmente nisso? Tem aqui. A gente... Todos aqueles dados, a gente monitora com os Zabix, isso. Tá? Eles vêm, a gente recebe os sensores, a gente conecta no drone, recebe esse tipo de dado. E quando algum drone tem algum tipo de problema, a gente detecta, né? A bateria e a gente executa dois comandos com eles. Que é um... Que a gente pousa o drone, no caso, a gente fez uma POC aqui com o drone 3. A gente executa o comando para ele pousar o drone. E executa outro comando, que ele vai subir o drone, mas ele vai pegar a última posição do plano de voo. Então, o meu desenho tá lá feito, então, o meu drone vai sair com defeito, e vai pegar um drone de backup e vai subir na mesma posição. E ninguém consegue ver, porque tá no céu, tá escuro, você só vê um drone quando tá com a luz acesa. E aí, o resultado é... É isso. Vamos dar play aí. É isso. É isso. Obrigado.